14 matérias foram aprovadas na 17ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira. Entre elas, três mensagens do governo do Estado que foram relatadas pelo deputado Robert Rios. Uma delas prevê o aumento da alíquota do IPVA, saindo de 2,5% para 3%. A maior parte das mensagens que o governador tem mandado para essa casa é aumentando impostos. Aqui na comissão nós analisamos se ela é ou não é constitucional. Então ela é perfeitamente constitucional. Nós fomos favoráveis na comissão, mas votaremos contra o plenário. Ela vai agora para a Comissão de Finanças para poder a partir daí ir para o plenário, mas foi votada aqui pela constitucionalidade. Da deputada estadual Flora e Isabel do PT foram aprovadas quatro matérias, incluindo o projeto de lei que institui o Dia Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate a Rancenias. Nós temos feito uma série de ações aqui nessa casa com relação a estudo preventivo, trabalho de combate a Rancenias no Estado do Piauí. Por isso criamos o dia 12 de setembro, essa data que deverá ser feita uma ampla campanha de divulgação, de conscientização, a importância do diagnóstico precoce. Com o diagnóstico precoce nós temos hoje medicação que leva a plena cura, nós estamos quebrando aí os preconceitos. Quando nós tratamos do assunto, damos ampla divulgação. Os deputados também aprovaram a mensagem do Governo do Estado autorizando a vice-governadora do Piauí, Margarete Coelho, a se ausentar do país no período de 9 a 22 de outubro. A reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça com a Comissão de Administração aprovou a mensagem do Governo do Estado alterando a Lei nº 6.237, de 5 de julho de 2012, sobre o plano de cargos e carreira dos servidores do Ministério Público. Ao final da reunião, o deputado João de Deus, líder do governo na Assembleia Legislativa, comunicou aos parlamentares que na próxima reunião da CCJ estarão presentes os secretários estaduais da Segurança e da Justiça para discutirem o Fundo Estadual de Segurança. Como essa casa deseja agregar mais recursos, tipo as taxas do Corpo de Bombeiro, as taxas que são cobradas nas delegacias de polícia e uma série de outras ideias já foram levantadas. Daí porque a importância da gente trazer aqui o secretário de Segurança Pública e o secretário de Justiça, assim como o procurador-geral, para a gente fazer um entendimento em relação a essa matéria. A ideia é podermos agregar mais recursos para o Fundo de Segurança, a fim de que ele possa realmente cumprir o seu objetivo, que é aparelhar a polícia, instrumentalizar a segurança como um todo, o sistema penitenciário, para fazer o bom combate na defesa da segurança da população.